Ana Luisa Assis, de Campinas, São Paulo, pergunta Pois é, Ana, desde que o Facebook fez a última grande mudança no algoritmo que seleciona quais posts irão aparecer na timeline de cada um dos usuários, o alcance das fanpages foi bem reduzido. Levamos sua questão até um especialista de marketing digital e a resposta é bem direta. Investir dinheiro para ampliar o número de pessoas é, sim, uma boa ideia. Sim, vale a pena promover posts. Na verdade, hoje em dia, com a mudança do algoritmo no Facebook, onde você tem um alcance orgânico, que é aquele alcance natural, quando eu só postei alguma coisa sem colocar mídia, diminuído, ou seja, eu alcanço hoje em dia, se você for ver, menos de 4% da minha base. Antes era coisa de 16%. Então, dentro dessa realidade, a mídia acaba sendo um fator essencial dentro da sua estratégia dentro do Facebook. E eu não estou falando que precisa ser milhões, né? Mas você precisa ter uma estratégia consistente de conteúdo e investimento em mídia. Então, o patrocínio do post, ele ajuda nisso. A lógica é que, agora, redes sociais são encaradas como qualquer outra mídia tradicional, como televisão, rádio ou banners para a internet. Investir no Facebook para ampliar o número de pessoas atingidas pode ser parte importante de uma estratégia de marketing, ainda mais quando estamos falando de uma mídia que tem o alcance de mais de 1 bilhão de pessoas. E aqui entra outro ponto importante. O essencial não é mais prestar atenção na quantidade de curtidas que sua fanpage ou marca tem, mas sim no alcance dela. E, à medida que eu patrocino o post, eu consigo alcançar o meu target, as pessoas que eu quero alcançar, não só dentro dos meus fãs, mas também dentro de toda a plataforma do Facebook com a técnica de segmentação, sabendo quais os interesses que eles gostam, são casados, não são, mães, filhos, enfim, dá para trabalhar com vários tipos de segmentação. Tem alguma dúvida sobre tecnologia? Mande para nós no dúvidas.com.br E, se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do Youtube. Todos os dias tem vídeo novo para você!